Seguimos com o radar especial com a banda Ixos, rapaziada do Rio de Janeiro, com mais de 20 anos de trash metal. Nesse bloco, tu confere mais duas músicas gravadas dentro do estúdio Marquise 51, aqui em Porto Alegre, e mais alguns trechos do making of da produção do disco Circle of Violence, lançado em junho de 2013. Mães e memes, of the sickest mind, ain't no time to die. A CIDADE NO BRASIL 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 Beats of scratch, for take of your soul Tears are running down, winds are falling down Ain't no dancing white, ain't no time to die You're just some people, you're, you're alone Please, be quiet, relax, come in Beats of scratch, and come in To the other side, let's go Let's go O que é isso? 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 O que é isso?